Bom, galera, primeiramente, bom dia para vocês, certo? Agradecer a presença de todos, né? Estou vendo que está faltando alguns ainda. Mas aí a gente vai tentar ser pontual, certo? Na medida do possível. Para que a gente não atrasse nosso programa. Antes de começar a aula, eu vou dar alguns avisos aqui, certo? Seguindo o mesmo protocolo que estou seguindo com todas as turmas. Então, o primeiro aviso vai em relação... Eu vou por etapas até a gente chegar no final, que vai ser a prova. Então, acho que vocês já foram notificados, né? Por alguma fonte aí, em relação ao formato da nossa prova. Que ela vai ser digital, né? Não sei se pela coordenação de curso, ou por blackboard, ou por e-mail, ou por monitoria, certo? E pensando nessa adaptação, eu fiz uma modificação do que a gente, que a professora, chama de rubrica, certo? Que é isso. Rubrica vai ser quais serão os itens, né? Os instrumentos de avaliação que a gente vai adotar, certo? Para que a gente sumarize a nota de vocês, certo? Então, todo mundo já sabe. Primeiro estágio, ele vai lá até cinco pontos, né? E como foi que eu dividi? Lá na sala virtual de vocês, vai ter uma aba, né? Se vocês puderem até entrar aí. Ela está lá, renomeada de nova rubrica, certo? E dentro desse nova rubrica, acho que todo mundo me escuta aí, né? Eu não vejo ninguém se manifestar. Todo mundo está me escutando direitinho. Beleza. E dentro lá de nova rubrica, certo? Vai ter um arquivo lá. E que vai ter, certo? Dentro desse arquivo, a composição da nota. Então, como foi que eu dividi? Para facilitar o entendimento de cada um de vocês, certo? Eu vou rodar uma prova que eu vou falar daqui a pouco dela. Ela vale dois pontos, certo? Os cinco. As listas de exercício de vocês, as duas listas. Também vale dois pontos. E a participação, que é no caso a presença de vocês em sala. Ela vale um ponto, certo? Então, cada aula que vocês estão vindo, em cada interação que vocês realizam entre vocês com o professor, isso também é contabilizado como ponto. E para a gente, foi disponibilizada a flexibilidade da gente rodar a prova em vários formatos, certo? Então, a gente poderia rodar como projeto. Então, se eu quisesse estar rodando a prova como projeto, também poderia estar rodando. Se eu quisesse fazer a prova online pelo próprio Blackboard, então está tendo uma série de treinamentos aí da instituição que os professores que optaram por essa modalidade podem adotar, certo? E a gente também poderia fazer da maneira tradicional, o que é que eu vou falar daqui a pouco, o que é que eu vou adotar, certo? Por que eu não adotei pelo Blackboard? Porque, por mais que a ferramenta seja robusta, mas gera uma dependência da rede, certo? Gera uma dependência da internet de vocês, se a gente tem que estar com a internet ininterrupta naquele intervalo, certo? Então, a maioria de nós pode ter estabilidade de rede, internet. Entre outros fatores que eu acho que são importantes para que a gente possa considerar, certo? Com isso aí, o que eu fiz? Eu elaborei uma prova convencional, certo? Então, a prova vai ser entregue a vocês aí dentro de uma aba que tem lá também, lá dentro da sala virtual, chamada Prova Primeiro Estágio Traço Online. E dentro dessa aba Prova Primeiro Estágio Traço Online, já tem alguns itens que eu depositei lá, certo? Que, no caso, vão ser aí, estão lá, né? É o link de envio do gabarito da prova, certo? Um documento que tem lá, Notas Finais Primeiro Estágio, que é só o link, não tem documento dentro. E esse arquivo que eu vou compartilhar com vocês, o link agora, que é um guia de instruções de como é que a prova vai ser rodada, certo? Então, eu coloquei no chat para que vocês possam abrir. Dentro desse link aí, que são as instruções, tem uma série de recomendações que eu faço em relação à prova. Então, dia 28, que é a nossa prova, daqui a 15 dias, certo? A gente foi autorizado a dar um prazo maior em relação ao depósito, tanto do gabarito quanto a questão das respostas. Como foi que eu pensei? Eu vou citar só algumas que eu considero mais importantes, mas é bom vocês lerem esse PDF com calma, certo? Então, a prova de vocês, ela foi datada de 28, no caso, na terça. E como foi que eu pensei? Eu vou disponibilizar para vocês uma prova que vai ter oito questões, certo? Que vão ter questões de programação, que é o que vocês estão fazendo, e algumas questões teóricas. E no dia 28, que é na terça, a partir das seis horas da manhã, eu vou disponibilizar o PDF da prova, certo? E esse PDF vai ser removido às 23 horas da noite. Então, vocês vão ter entre as seis da manhã e onze da noite para fazer o download da prova, certo? Automaticamente, vocês vão ter também esse prazo, para envio do gabarito. Só que a diferença é que o gabarito, ele pode ser entregue até a meia-noite, também dessa data, certo? Então, tem aí dois prazos. Tem o prazo de download da prova, que é entre seis e onze da noite, e o prazo de envio do gabarito, que vai ser entre seis e meia-noite, certo? Tem uma série de observações que eu também boto, lá no guia de instituições. Vocês clicaram aí, vocês vão ver, certo? E as que eu vou destacar são as seguintes, né? Primeiro, não pode enviar nenhum gabarito em formato de foto, certo? Então, os gabaritos que forem enviados como foto vão ser automaticamente cancelados. Eu já deixei isso bem claro lá no... nesse guia de instituições. Já estou deixando aqui na aula que está sendo gravada, para que também vocês possam ter acesso, certo? Pode fazer a prova manuscrita, quem quiser, certo? Eu também boto no guia. Desde que você, ao terminar o gabarito, no caso da prova manuscrita, com a folha de resposta, você assine com a caneta esferográfica preta ou azul, certo? E você digitalize o gabarito. Então, não pode fotografar o gabarito. Então, tantas as respostas, quanto manuscritos, quanto digitadas, elas vão ter que estar em formato digital PDF, certo? Então, seja a resposta manuscrita digitalizada, depois você gera um arquivo PDF, ou qualquer outra forma de entrega de gabarito, seja digitada, um Word, Doc, enfim, qualquer ferramenta também vai ter que estar em arquivo PDF. Aí, para eu finalizar, para eu correr com a aula, eu vou dar aqui dois avisos, que eu botei até de vermelho lá no guia de instituições de vocês, tá certo? É que qualquer resposta discursiva que estiver exatamente igual, certo? Em termos sintáticos e semânticos, vai ser anulada. E, perdurando isso aí, certo? Se eu observar na prova de vocês, qualquer prova que tenha três ou mais questões, que estão exatamente iguais, os códigos fontes, quando eu falo igual, é igual mesmo, certo? Então, as provas vão receber zero. Então, só repetindo, vocês estão sendo informados antes, né? Está online lá, essa posição, certo? E esses critérios, na verdade, vão ser seguidos a risco, certo? Então, outras informações lá, que eu não vou falar, para não estirar, mas é importante vocês lerem o guia. A questão das correções também, eu estou vendo aqui, a questão do prazo, não pode passar da meia-noite, do dia 28, certo? Para a entrega. Quem passar, automaticamente, vai ter que receber nota zero na prova também. Uma série de outras exigências, que eu faço lá também. Então, leu com calma, é esse documento, certo? Quem tiver dúvidas, pergunta. E quem tiver também algum sugestão, manda mensagem, que eu vou tentar responder. Tá vendo? Alguém tem alguma dúvida, em relação às primeiras instituições, que eu passei? Acho, né? Acho que ficou claro para todo mundo aí, né? Então, só fala, Luan. Professor, assim, em relação a essa parte de código-fonte, o senhor fala, código-fonte seria o quê? Porque, para mim, código-fonte seria a linguagem de programação. É, o código-fonte, na verdade, ele é o código que você escreve para o programa rodar, entendeu? Aí, eu dei aula para o P1 de computação ainda agora, e sugiro algumas dúvidas que o pessoal perguntou, que eu já vou responder a sua pergunta e já sugerir algumas indagações que poderiam ocorrer em relação a isso aí, certo? Quando você escreve dentro da ferramenta o código, então, geralmente, a gente tem o hábito, né? De salvar o arquivo, certo? Sei lá, se você fizer em Pai, você vai ser em formato Pai, né? Se você fizer no Portugal Studio, vai ser naquele formato que o Portugal Studio, ele salva, certo? Só que eu também não vou aceitar envio de arquivos, arquivos que eu falo de código-fonte. Vai ter que ser dentro de um PDF, certo? Sei lá, você respondeu a prova, vai pegar todo o código-fonte, vai abrir um notepad, um Word, vai colar ele dentro do documento, vai enviar em PDF. Aí, alguns alunos perguntaram, professor, por que você não aceita o arquivo e tem que ser o PDF? Porque o arquivo, ele está mais suscetível de erro, de abertura. Você pode fazer, dependendo do seu sistema operacional, o upload, e naquele momento que eu for fazer o download, ele pode ficar corrompido, entendeu? A questão é, enfim, registro estrutural, qualquer outro que seja. E o PDF, ele é um arquivo não editável, apesar de ele ser não seguro, né? A maioria da gente, a gente não gera ele não seguro, mas ele dá mais segurança de upload e download, entendeu, Luan? Quando eu falo do código-fonte, é a declaração das variáveis, as duas repetições, certo? Enfim. Aí, o aluno perguntou, professor, mas não tem como alguns determinados esquisitos ficarem diferentes, né? Todo mundo vai escrever da mesma forma. Mas, quando eu falo igual, é porque tem que estar exatamente igual. Então, cada um de vocês tem, quando for declarar as variáveis, um exemplo, né? Cada um vai poder botar um nome diferente, entendeu? Então, eu consigo entender ou observar códigos que são semanticamente iguais, ou seja, eles significam a mesma coisa, mas tem escritos diferentes que são sintáticos, entendeu? Então, a gente consegue entender. A lógica é a mesma para todo mundo, mas cada um escreve da sua forma. Então, aqueles códigos que tiverem exatamente iguais, todas as vírgulas, pontos, variáveis, termos, aí sim, vão ser anulados. Entendeu, Luan? Então, você pode fazer até a prova do computador, você pode fazer a prova do computador sem problema, certo? Agora, gera uma folha de resposta, eu vou chamar assim, uma folha de resposta, certo? O nome correto seria isso. E, dentro dessa folha de resposta, você elenca ou enumera o quesito e dentro daquele quesito você cola o código fã, entendeu? Por que eu não fiz uma rubrica de vocês com esses detalhes? Porque eu fiz uma rubrica comum, genérica, para todas as disciplinas. Aí, se eu for restringir muita regra, muita gente não vai seguir, vai reclamar. Então, eu deixei com principais essa questão do prazo, a questão do formato de arquivo, entre outros que são mais simples, tu tá entendendo? Para tentar criar um padrão aí, isso não vai virar bagunça. Tudo vai andar da maneira que quer. Enfim. E por que eu estou dando esse prazo? Porque eu entendo que vocês, digamos assim, vocês precisam realizar outras coisas, outras tarefas, que são fora da instituição, entendeu? Então, eu não quero criar dependência do sistema da faculdade para aplicar a prova, que eu acho arriscado em termos de logística, entendeu? Não é o sistema da faculdade, porque ele é da faculdade, mas qualquer software que a gente utiliza, vocês sabem, né? E ele tá submisso, certo? A demanda de internet, o funcionamento dele, certo? E a carga de pessoas conectadas ao mesmo tempo. Em relação ao conteúdo, a gente vai encerrar aqui nesse slide, que é a tela de vocês, certo? Eu vou até subir aqui para a sala de vocês. Então, o conteúdo, ele encerra aqui, nesse assunto, porque terça-feira da semana que vem é feriado, certo? De 21 de abril é dia de Tiradentes. Então, a gente não vai ter aula. Posso até fazer a mesma sugestão que eu dê para o pessoal. Quem quiser, eu posso marcar um plantão de dúvidas aí, fica online para quem quiser tirar dúvidas, certo? Mas é optativo. Se eu ver que a demanda, ela tá boa, todo mundo tá procurando para tirar dúvidas, eu fico online. Se eu ver que ninguém tá procurando, eu também não faço live, não, né? Eu queria que vocês me respondessem a sua pergunta. Como é que tá o monitor de vocês? Ele tá entrando em contato direitinho? Ele... Todo mundo já conheceu o Gabriel. Gabriel já tá... Já entrou em contato com vocês ou não? Olha aí, suporte. Ele já entrou em contato comigo, professor, mas eu nunca parei para pedir alguma opinião, até porque eu tô me dando muito bem com a matéria. Tá tranquilo, Luan, para você, assim, a questão do assunto, chegar a saber as videoaulas, alguma coisa assim ou não? Professor, pra ser sincero, eu não tô assistindo muito as videoaulas porque eu tô aprendendo mais Python do que Portugal. Mas eu já cheguei a ver o material que você tá pondo também lá no Blackboard e tô dando só uma olhada, só não tô dando muito a fundo no Portugal até porque eu tô gostando mais, me interessando mais também pelo Python. É, eu fico feliz que você tá fazendo isso, é sinal que você tá evoluindo, né? Então, quando eu falo do Portugal, é porque eu tô seguindo o protocolo, entendeu, Luan? Mas eu fico muito feliz mesmo que você já tá adiantado. Isso é muito importante. Até porque todo o nosso segundo estágio ele vai ser em cima de Python, né? Se não fosse feriado agora de 21, que é terça-feira, a gente finalizaria o Fó, né? Digamos. Aí, no caso, uma primeira aula após a prova, eu ainda vou dar uma última aula de Portugal antes da gente entrar no Python mesmo, certo? Mas aí, todo o segundo estágio ele vai ser Python na veia. Aí, eu vou subir mais um nível, entendeu? O nível das questões vai ser mais alto. Então, vocês já podem se preparar aí, certo? Que, na medida do possível, eu vou fazer essa cobrança, certo? Gradativamente. Alguém tá perguntando alguma coisa, né? Professor, tem como explicar a questão 1 da segunda lista? Tem sim. Deixa eu só abrir ela aqui, certo? Só um momento aqui, viu, Elivelto? Graças a Deus que eu tenho o Elivelto de manhã e o Elivelto à noite. Só que o Elivelto da noite é com Dalo, né? Com V não, o nome dele. Do P7. Deixa eu abrir aqui. Questão 2, listão 1, né? Aliás, questão 1, a gente é 2, né? Essa aqui tem, acompanha o algoritmo abaixo, né? Tá? Eu tô vendo aí que ficou um errozinho. Isso aí não é um euro, não, certo? Isso é um igual de atribuição. Eu vou corrigir isso aí, certo? Eu vou dar uma corrigida nessa notação aí, beleza, Elivelto? Quando tiver esse E de euro, é uma atribuição, na verdade. A recebe 5, B recebe 2 vezes A, entendeu? Aí se D... É, eu vou corrigir. Tá elegível isso aí. Valeu aí pela... Pela observação, certo? Eu acho que é isso, certo? Então, vamos entrando aí na reta final. Vou finalizar o assunto da gente com esse enquanto, que eu acabei de subir o PDF pra vocês. Faltou gravar outro no vídeo-aula, certo? Então vocês também têm... Quem precisar, claro, né? Dentro do padrão de ensino, vocês também têm disponibilidade de vídeo-aula, certo? E Blackboard só vai mandar mensagem pra mim. Então, quando a gente entra aí nas instituições de repetição, elas são importantes, né? Pra vários aspectos. O primeiro dele é porque tem atividades que vocês só vão conseguir fazer, certo? É dado uma série de ações relacionadas àquelas instituições que a gente precisa executar de maneira contínua, que é o que justamente caracteriza a repetição, certo? E a maioria dos colunantes de repetição, eles têm como principal regra uma condição. O que é que significa isso? Que você vai estipular, certo? Por quê e de que forma aquela repetição ela vai acontecer. E diferente do caso que vocês estudaram na semana passada, a gente não usa a cláusula pare não, certo? Ou break pra Python, né? O controle de parada da repetição ela vai ter que ser dentro do próprio laço dela, certo? Então já vem aí uma primeira regra que é importante a gente entender, né? E o primeiro comando de repetição que a gente vai estudar é o enquanto, certo? Que pra Python é o while. Ou pra várias linguagens de programação ele é o while. Então só recapitulando mais uma vez, a repetição ela é utilizada em listas, né? Uma lista de instituições e segue com o principal critério o controle de parada. E essas repetições, certo? Elas direcionam elas orientam várias situações do dia a dia do programador, certo? Então imagina aí que você precisa fazer cadastros ou você precisa fazer listagens ou você precisa fazer impressões, certo? Outras situações em que o fluxo não é necessário pra que você execute é você absorver informação ou você na verdade gerar a série de informação. Então esse processo de repetição ele vai ser um processo que ele vai ser inerente aí, certo? A capacidade que você vai ter de controlar esse fluxo. E o enquanto ele tem uma sintaxe bem simples, né? O enquanto ele vai ter uma lógica avaliada de que como o próprio não fala enquanto aquela condição não for falsa então ela vai executar aquele bloco de código, certo? Ela vai se repetir se você não estipular parada ela vai se repetir eternamente. Então a primeira digamos assim a primeira regra que eu oriento a vocês é ter cuidado eu tô parando assim de falar porque eu tava tomando café, certo? Aí tô arrotando sem querer aqui. Então a primeira condição de parada é o chamele você ter até que ela atinja a condição falsa porque se ela não atinja essa condição falsa vai entrar no que a gente chama de loop porque eu acho que todo mundo aqui vai falar de loop, né? É uma palavra comum pra essa programação aí, certo? a sintaxe é essa daqui certo? Então nós temos enquanto dentro do parênteses tem a condição abre chaves certo? Vocês vão ter um bloco de instruções aí também e fechar chaves continuando aí certo? Esse segmento de instruções No Python é diferente por quê? Porque no Python a gente não usa chaves a gente usa pontos, né? E dois pontos na verdade e esse bloco de instruções de Python ele vai ser identado que eu vou explicar no segundo estágio que é o tabulado então cada tabulação pra frente ou pra trás pra esquerda ou pra direita ela vai a gente dirigir esse controle de fluxo é por isso que eu oriento a maioria de vocês a aprenderem mais Portugal no primeiro momento do que pro Python porque quando vocês pegaram a linguagem mais à frente tipo C tipo Java acho que vocês já devem estar pagando suas linguagens aí paralelas, né? Vocês vão perceber essa diferença sintática também certo? Então fica a dica aí então a gente tem aqui o primeiro exemplo certo? Acho que na hora de exercício eu devo ter botado aí algumas questões relacionadas com repetição né? Então faça um algoritmo que lê diversos números positivos certo? e escreve o dobro de cada um ele vai ler números positivos e vai escrever o dobro de cada um quando o número negativo for digitar o algoritmo deverá parar de ler números então o cara vai digitar números certo? e o algoritmo vai imprimir o dobro o dobro de cada um até que se digite o número negativo qual a lógica da questão? vamos lá programa função início certo? e aí você vai ter que ter pelo menos os variáveis que vai ser o número que você vai digitar certo? e o dobro nesse caso eu botei inteiro mas você pode botar real não tem problema não certo? o troque primeiro você vai ter que pedir um número por quê? porque o enquanto a condição ela não foi validada ainda então a primeira regra a primeira a primeira sugestão que eu dou é que você entenda como é que vai ser a interpretação antes da condição e depois da condição então independente do valor que eu estipulei eu vou ter que pedir um primeiro número certo? escreva aí digito um número certo? leia o número aí sim eu vou criar a condição então enquanto o número for maior do que zero por quê? porque zero ele é positivo certo? e menos um é que é negativo então pode ser de zero para frente para eu imprimir na tela exceto quando for abaixo de zero né? então enquanto o número for maior do que zero e maior ou igual a zero abro o parênteses e sigo as instruções que eu vou fazer agora certo? então observem aí que esse número que eu boto dentro do enquanto é o mesmo número de quem? é variável certo? por quê? porque ele vai comparar o número que você digitou com o número do laço que a gente vai ter aqui aí dobro recebe número vezes dois certo? escreva dobro que eu imprimi na tela só que aqui tá se eu fechar o laço do enquanto e pedir outro número vai ficar fora do look então eu vou ter que pedir outro número dentro do próprio laço porque ele vai comparar o número que o usuário digitou com a condição que eu botei dentro do enquanto então o que eu vou ter que fazer de novo? pedir outro número então eu escrevo novamente digite o número certo? e leio o número e esse número que tá aqui ó meu mouse tá rodando aqui ele vai ser comparado aqui agora ó e vai ficar o que? esse laço aqui ó por quê? porque ele tá dentro da cláusula do enquanto professor mas eu não entendo o enquanto teria que estar abaixo aqui não? não porque o enquanto ele dá do bloco ó o que tiver aqui dentro do bloco vai ser repetido inúmeras vezes certo? aí então porém o número que vai ser a variável que eu vou tá comparando ele foi sob descrito por quê? porque ele já não é mais esse carinha aqui agora é quem ó eu peguei esse valor que tinha nessa variável aqui apaguei certo? e não criei outra variável subscrevi ela então o valor atual vai ser esse aqui não é Yuri porque é porque na verdade você tá economizando memória entendeu cara? você pode até criar outra variável número sei lá salto número fluxo mas esse número fluxo vai ter que ser o mesmo nome que você vai ter que tá aqui ó esses dois esses dois variáveis tem que ser iguais porque justamente tua condição de repetição vai ser comparar o valor que o usuário digitou com o valor que tá no last condição entendeu? é uma boa prática sim porque na verdade você vai padronizar código tá entendendo? vai ficar legível se você criar mais variáveis pode confundir o usuário o usuário quando eu falo o programador certo? sei lá o colega seu ou qualquer outro só que tem um porém sempre que esse laço ele for repetido esse número ele vai ser sobrescrito entendeu? por quê? porque você tá pagando o valor que tinha no laço anterior e substituindo o valor atual que o usuário digitou entendeu? então isso é o que a gente chama de otimização de código mas há situações que na verdade isso não é legal certo? então é relativo pra esse exemplo aqui que eu tô falando é a melhor prática de programação entendeu, cara? mas há outras situações ou há outros exemplos que é melhor a gente criar outras variáveis certo? então fecho aí deixa eu só voltar aqui fecha esse o fluxo aí do início fecha o fluxo da função programa eu acho que ficou claro pra vocês aí né? esse primeiro exemplo então cuidado, certo? não existe o break ou pare no caso Portugal o pare, né? não existe o pare aí pra pra laço de repetição não, viu? o pare ele só é usado no caso que no caso é o switch por quê? porque você não tem uma condição de parada dentro da seleção mas na repetição você vai ter que criar a própria condição de parada aquela que vai ter seguida pra demais laços tem um segundo exemplo aí ó faço a Uripa acho que eu pedi isso na lista também que escreve os números entre 1 e 10 incluindo eles certo? é a mesma lógica vamos fazer aqui passo a passo certo? vamos lá eu crio a função programa abro ela crio a função início abro ela certo? beleza se eu vou imprimir o 1 então eu vou ter que atribuir a variável o valor 1 concorda? por quê? porque ele vai ter que ser o primeiro número que vai ser impresso na tela então ele já não entra no laço certo? eu declaro a variável chamada o número certo? e vou atribuir um pra ela porque eu já posso escrever ela diretamente na tela certo? só que aqui tem um porém é eu vou ter que imprimir até 10 enquanto o valor não for 10 certo? então como é que eu vou fazer pra poder a cada novo laço esse valor ele ser incrementado vou pegar a própria variável número e ela vai receber o número anterior mais 1 tipo assim o laço atual é 1 certo? porque o número é 1 no próximo laço o número vai ter que ser 2 então o número vai receber ele mesmo que é 1 mais 1 aí no caso o número vai ser 2 no próximo laço mesma coisa no próximo laço mesma coisa até ele comparar ou igualar a 10 porque eu vou ter que pôr enquanto o número for menor ou igual a 10 por quê? porque se eu botar menor do que 10 ele só vai até 9 certo? e quando for no décimo laço ele vai ser 11 então ele já vai ser maior do que 10 então ele vai parar ali e o outro número na tela que vai ser impresso vai ser o próprio 10 então ó quanto o número for menor igual a 10 certo? então escrevo o número certo? esse espaçozinho aí é porque está sendo escrito tudo na mesma linha não está com quebra de linha certo? e como eu tinha falado o número vai receber ele mesmo mais 1 porque até aí ele vai incrementando o próprio laço o próprio laço ele vai rodando até que a condição de parada seja atendida fecho o enquanto fecho a função início e fecho o programa acho que foi claro para vocês né os dois exemplos aí que a gente acabou de fazer alguém tem alguma dúvida? porque eu escrevo não embaixo o escrevo não vai ser embaixo porque você não vai imprimir 10 vezes na tela se eu botar abaixo ele só vai escrever uma entendeu? então eu vou escrevendo a cada novo laço um valor do número atual que aquele laço ele está correndo entendeu? eu imaginei Yuri no primeiro laço o número vai ser 1 concorda? então enquanto o número menor ou igual a 10 o número 1 é menor ou igual a 10 é então é positivo certo? escreva 1 que é o valor atual da variável beleza escrevi 1 qual o próximo truque agora? eu vou ter que incrementar a variável para que ela possa ser impressa depois e para que ela possa ser comparada também com a condição se a gente percursar aqui o número 1 ele é impresso aqui na primeira vez que roda está vendo o mouse aí? aí no caso agora 1 já foi impresso foi agora o que eu vou fazer? eu vou deixar 2 certo? 1 no caso número recebe quem? número que é 1 mais 1 número agora é 2 aí ele roda de novo 2 é menor ou igual que 10 é então eu imprimo quem agora? 2 certo? espaçozinho imprimi 2 foi o número recebe quem? número mais 1 quem é o número agora? 2 2 mais 1 é 3 aí roda de novo 3 é menor ou igual que 10 é então eu imprimo quem? 3 é a mesma coisa 4 4 é menor ou igual que 10 rodei 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 quando eu chegar em 10 10 é menor ou igual que 10 é então eu imprimo quem? 10 aí ele ainda vai incrementar mais uma vez só que o laço vai parar porque vai ser falso número recebe 10 mais 1 aí no caso o número vai ser quem? 11 11 é menor ou igual que 10? não então aí ele para entenderam? então essa é a diferença do break pra no switch no caso que a gente usa no caso pra o controle de parada que vai ter que ser manual vocês estão entendendo? então lembre-se que ele repete roda essa repetição aqui certo? mediante essa esse truque vamos chamar assim certo? essa regra que vocês criam aqui então vai exigir um pouquinho mais de lógica de vocês pra que vocês possam rodar eu trouxe aí alguns exemplos pra que vocês possam fazer a gente pode pegar até umas 11 horas aí certo? a gente tem mais meia horinha aí então quem tiver no computador liga abre o Portugal Studio ou o PyCharm ou qualquer outra ferramenta que vocês usem também pode fazer em Python a prova também pode ser feita em Python o que quiser certo? não tem problema não só não pode fazer em outra linguagem de programação beleza? a gente falou na questão do laço infinito certo? se você não tiver a condição de parada e mais uma vez um exemplo um laço laço infinito aí deixa eu ver porque você tá sempre atribuindo o número 1 então ele não vai sair de 1 nunca certo? dessa diferença aí e aí eu trouxe alguns exemplos tem esse esse e esse bora rapidinho fazer isso aí ó vocês podem começar a fazer agora e quem for terminando vai pôr no gabarito aqui certo? faça o que receba números inteiros e enquanto os números positivos forem digitados verifique se cada número é menor do que 5 afirmando uma mensagem na tela então até que o usuário digite um número negativo você imprime o número na tela e diz se ele é menor ou maior do que 5 beleza? vamos lá rabinho fazer quem for terminando bota o gabarito em chat já? só desligar o microfone aqui mas quem for tendo dúvidas também digita que eu reago o microfone e falo já? bora lá começar e aí tchau tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto